Olá meninas e meninos também, né? Gente, hoje finalmente vou vir gravar pra vocês esse vídeo aí de rotina da segunda-feira. Eu ia fazer sexta-feira, porém meu celular não tá colaborando muito, meu celular tá muito ruim, mas é a única ferramenta que eu tenho aí pra gravar vídeo pra vocês, tá gente? Mas tá ótimo, vou tentar gravar pra vocês hoje novamente, eu ver se eu consigo, espero que eu consiga, tá? Então hoje eu vou gravar um pouquinho da minha rotina aí de segunda-feira, vou arrumar algumas coisas aí que precisam ser arrumadas, né? E aí vou mostrando pra vocês, tem a cozinha pra arrumar, tem a sala pra organizar também, tem os quartos meio que precisam dar organizada e os banheiros eu acho que eu vou lavar, Não sei ainda, eu vou ver como que vai ser aí ao longo do dia, tá bom? E eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de curtir esse tipo de vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, porque ajuda muito E de me seguir lá no meu Instagram, eu, Tainá Cardoso, que lá vocês acompanham mais de pertinho aí minha vida off do YouTube, tá bom? Então, bora lá conferir! Tchau, tchau, tchau! 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 Não dá também, não fico paranoica, né, se não der um seco, mas sempre que dá, né, eu procuro sempre secar, pra ficar de bem organizado, bonitinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto